Assim, pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Romanos, no capítulo 14, no verso 19. Glória a Deus, aleluias! Paulo desafia nós a seguir as coisas que traz a paz. Quais os elementos que contribuem para a paz? O ingrediente básico da paz é o amor. O perfeito amor lança fora o temor. O temor, uns com os outros, é o temor entre grupos. Rouba nós a paz. A paz, nas bênçãos, é só dações do Novo Testamento. Em geral, vem e timidamente relacionada com a graça. Graça é amor livre e sem reservas. Não pode haver paz duradoura, sem um espírito gracioso, que aceita as incapacidades, os fracassos e as fraquezas dos outros. Na graça, não há juízo negativo. As pessoas podem viver em paz conosco, porque são aceitas e libertas. A honestidade e a abertura são indispensáveis à paz. A hostilidade cresce mediante a ira ou ressentimento. Reprimidos. Só podemos manter a paz se dissemos o que pensamos quando o pensamos. E não permitimos que um dia termine com os sentimentos que nos queimem o interior. O perdão traz a paz. Perdoamos, porque fomos perdoados por Deus. O nosso dever de crente é sermos perdoadores, para com uns com os outros. Quanto o Senhor foi para conosco. A edificação multa é absolutamente necessária à paz. Devemos contribuir para com a segurança e estabilidade dos outros. A paz floresce entre aqueles que estão tentando encontrar maneiras de afirmar uns aos outros, com as palavras e ações. E as pessoas só irão saber que Cristo é tudo e que nós, quanto Ele, nos vem viver dessa maneira, um com o outro. Quando estamos desconectados uns com os outros, essa preciosa realidade não tem como ser vista. Fomos chamados para sermos um corpo em Cristo. Por isso devemos viver e lutar para que essa realidade seja feita. E se realmente somos um corpo, vamos trabalhar juntos, a fim de que este corpo esteja sempre saudável e forte. Onde cada membro contribui segundo o que Deus é incapacitado. Visando uma edificação multa. Essas coisas trazem a paz e são as ferramentas do pacificador. Sabendo que o nosso trabalho para Deus não é em vão. Amém. Amém.